2018, 50 anos de 1968, o ano mágico, tempo de uma nova geração, marcada pelo desejo de mudar o mundo, com sonhos de revoluções e lutas libertárias. Era necessário mudar as sociedades, os costumes, os governos e tirar do poder os ditadores. Era necessário conquistar a liberdade e permitir o proibido. Em Belém, o ano inicia com os calouros comemorando a aprovação no vestibular em forma de protestos. Naquele período, os estudantes universitários representavam apenas 0,5% da população nacional, na sua maioria, vindos da classe média. As reivindicações clamavam por mais vagas nas universidades e também mobilizavam os estudantes excedentes. Entre as reivindicações dos estudantes no Rio de Janeiro, estavam as reformas no restaurante Calabouço. O local era administrado pelo governo estadual e oferecia refeições a baixo custo. Depois de passar pelas reformas, o restaurante foi entregue, ainda em condições precárias, o que levou a novos protestos. E no dia 28 de março, quando os estudantes estavam ali, reunidos e se preparavam para um ato público, a polícia militar do Rio de Janeiro invadiu o local. Durante a confusão, o estudante paraense Edson Luiz de Lima Souto Ferreira foi atingido. Morreu no local. E até hoje, ninguém sabe quem foi o autor do disparo. Conheci o Edson Luiz nos anos anteriores a 68, em Belém. Ele era filho de uma empregada doméstica que trabalhava em uma casa na Arcipreste, uma casa de classe média, ali próximo da Praça da Trindade. E eu morei por ali. E o Edson Luiz morava nessa casa com a mãe dele. E ele participava das brincadeiras conosco. Ele era muito, inclusive assim, moleque, apesar de ser um pouco mais velho que nós. Os dois anos mais velhos. Quando chega a notícia do Rio de Janeiro, daquele estudante morto numa manifestação, em frente ao restaurante Calabouço, o restaurante universitário do Rio, é que nós vimos as fotografias na revista Estudar o Edson Luiz. A partir daquele momento, a morte de Edson Luiz tornou-se o símbolo das lutas estudantis em 1968. O corpo do estudante paraense foi levado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde foi velado. No dia seguinte, a Praça da Candelária foi o palco de novas manifestações, que se espalharam por todo o país. Com tamanha mobilização, o governo recua, retira os policiais das ruas e o enterro do estudante acontece após uma passeata com mais de 50 mil pessoas. Nós começamos com o primeiro grande evento, uma missa pelo Edson Luiz, que tinha sido assassinado. E que houve, inclusive, um recurso pessoal foi aos padres para ver quem podia rezar a missa. Os padres não queriam. Vários padres se recusaram. O pessoal foi ao arcebispado conversar com o arcebispo. E queríamos fazer uma missa, queríamos fazer em tal igreja, tal igreja não pode porque está em reforma. Mas em uma outra igreja, essa aí não pode porque qualquer coisa o padre está de licença. Nessa outra aqui também não pode. Afinal, ele disse, olha, vocês estão pedindo uma atividade política e uma atividade política nós não vamos concordar com ela. Então nós conseguimos, por milagre, que o padre, que era pároco da igreja de Santana, resolvesse rezar essa missa, que foi uma missa campal. Os estudantes paraenses fizeram uma grande mobilização para realizar a missa de sétimo dia de Edson Luiz. Contrataram Carrosson e, durante dois dias, fizeram mobilizações nas portas de escolas e faculdades e convocaram sociedade civil para participar da celebração. As autoridades tentaram desmobilizar a missa organizada pelos estudantes. No entanto, a causa ganha apoio de uma parcela da Igreja Católica, de parlamentares do MDB e da sociedade civil. Em Belém, os estudantes vão à Assembleia Legislativa e exigem posicionamento por parte dos deputados. O governo federal não avançava nas negociações com a classe estudantil. E em junho, os estudantes foram para as ruas realizar novos protestos, que aconteceram em várias capitais brasileiras. Em São Paulo, eles ocupam a USP e, no Rio de Janeiro, 16 mil alunos da UFRJ entram em greve. Em 20 de junho, os estudantes promovem uma Assembleia na UFRJ, que dura cerca de oito horas. Na rua, a polícia cerca a universidade. Acontecem novos confrontos. Os estudantes são perseguidos até o estádio do Botafogo. Lá, eles são identificados, espancados, o que gerou uma grande revolta na população. Apesar da censura aos meios de comunicação, os jornais registram e noticiam esses fatos. No dia seguinte, novos confrontos. E aquele dia ficou conhecido como a Sexta-feira Sangrenta. Sexta-feira Sangrenta foi uma sexta-feira que o pau roncou na cidade. Vladimir Palmeira foi preso e resolvemos fazer uma passeata que ela engrossou com os populares. As pessoas que trabalhavam ali na cidade entraram na passeata e, de repente, virou uma passeata monstro. E a polícia perdeu um pouco o controle e resolveu reprimir violentamente. E do alto dos prédios, as pessoas começaram a jogar na polícia uma série de máquinas de escrever e cadeira e não sei o que. Até que um dos policiais que sofreu um traumatismo de crânio morreu na hora. Aí foi um auge na polícia, a polícia ficou completamente horrorizada e partiu pro pau. E nós resolvemos partir pro pau também. E aí foi uma carnificina. E esse acontecimento, de 26 de junho de 68, foi extraordinário. A passeata do Senhor no Rio de Janeiro. Então, aquele momento, parecia que nós, estudantes, como também tentavam fazer os estudantes franceses, né? Sobre a liderança do Danio Vermelho. E que a gente poderia mudar o mundo, assim, aquela coisa esbarricada do sonho. Essa coisa toda. E nós ocupamos a universidade a partir de um movimento que começou na faculdade de Química. Aí, estoura lá e diz, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. No dia 2 de agosto de 1968, nós ocupamos a faculdade, ficamos lá um mês. Um mês com todo o povo lá dentro. Não eram quatro gatos pingados. Era a massa ocupando, a grande massa ocupando a faculdade. A ocupação, ela não foi uma proposta do PCB, nem ela foi uma consequência. De dar as reivindicações menores, não serem a... Desencadeou nas ocupações, né? Acabou desencadeando isso como a única forma de nós obtermos aquilo que nós queríamos. Então, nós fizemos, nesse período, o movimento estudantil, que era ar guerrido e com muita garra. Fui fazer, participei da assembleia, pedi que eles ficassem ocupando a faculdade, que era uma questão de solidariedade à luta nacional. Que o nosso amigo estudante de 16 anos, Edson Luiz, tinha sido morto no calabouço no Rio. E que isso não podia continuar. Já tinha a primeira vítima da ditadura. Transferindo provisoriamente o governo federal para a Amazônia, o presidente Costa e Silva desce no aeroporto de Belém, ali recebendo os cumprimentos do governador do estado e altas autoridades. Em agosto, Belém torna-se a capital federal, enquanto o presidente Costa e Silva e os ministros visitam a cidade. No discurso oficial, o governo vem implantar e desenvolver ações que promoveriam o desenvolvimento da Amazônia. As três armas prestam ao chefe de estado as honras de estilo e são passadas em revista pelo seu comandante supremo. Belém veio às ruas para saudar o presidente, cujo governo está de olhos voltados para a integração definitiva da Amazônia no complexo econômico e social do Brasil. Com a alta finalidade de enfrentar objetivamente os problemas essenciais do Amazonas, instalou-se o governo da República no Palácio, Lauro Sodré, sob a presidência do Marechal Costa e Silva, ministros de estado, o governador Alacide Nunes, técnicos e autoridades locais. Nós que íamos, para quem não podia ficar à noite, porque ia para fazer o pedágio, nós fazíamos, assim, é muito tenso, porque sempre estava a passar o carro de polícia. Então, quando a gente ouvia a sirene, a gente corria e se escondia atrás das mangueiras, porque a gente tinha um pavor, até porque os nossos pais não sabiam que a gente estava metida nessa confusão. Fazendo pedágio. O Marechal Costa e Silva se encontra em Belém, onde inaugura instalações da Universidade do Pará, grande instituição de cultura com capacidade para 15 mil alunos, e que estimulará decisivamente o desenvolvimento tecnológico da Amazônia. Ali recebeu o chefe de estado o título de doutor honoris causa, que, em seu discurso de agradecimento, abordou os mais oportunos problemas educacionais da Amazônia, onde provisoriamente instalou o governo da República. Mas a visita era também para tentar mostrar um governo da União, que mantinha um diálogo com a sociedade, com os estudantes, e estava entregando uma universidade para a população. No belo Teatro da Paz, em Belém, tem lugar a solene cerimônia de encerramento da permanência do governo federal da Amazônia, presidida pelo Marechal Costa e Silva, presentes todos os ministros de estado, o governador Alasside Nunes e altas personalidades. Falou o governador do Pará, saltando o governo da União, e ao término da memorável Assembleia, o presidente da República pronuncia outra importante oração, em que definiu a política do seu governo voltada à Amazônia, o desenvolvimento de suas riquezas adormecidas ao completo domínio regional e a sua integração definitiva com todo o Brasil. No dia 5 de setembro, nós fizemos uma passeata, entramos no meio de dois colégios, nos reunimos todos como se fôssemos um pessoal que estava assistindo o desfile, entramos no meio de dois colégios e enchemos a 15 de agosto, a presidente Vargas, enchemos a 15 de agosto. E já saímos com o grito de abaixa a ditadura, abaixa a ditadura, abaixa a ditadura. Passamos pela frente do palanque, o pulso fechado gritando abaixa a ditadura e olhando para os milicos que estavam lá. Os generais que estavam assistindo o desfile ficaram tão revoltados que viraram as costas, desceram e foram embora. A preparação do Congresso de Biúna foi toda em assembleias abertas. Dentre os presos no Congresso de Biúna, estavam estudantes paraenses. A repressão amedrontou a grande massa dos estudantes. No entanto, o movimento estudantil, mesmo em menor número, volta às ruas, protestando, clamando pela libertação dos estudantes presos. O governo militar aperta o cerco e acontece em novas prisões de estudantes em todo o país. Então eu cheguei aqui, eu não concordava com a história de ter que fazer prova de vestibular com paletó e gravata, eu não aceitava isso. Aí eu entendi com alguns estudantes universitários. Fui ali na faculdade de filosofia, a Laís, que eu conheci a Laís lá. E a Laís era de movimento estudantil. A Laís e Salles, né? Exatamente. Aí nós já se entrosamos, ela organizou uma reação e nós fomos em comissão com o reitor para abolir o paletó e gravata de vestibular. Do vestibular. De 69. Não, na verdade de 68. Fiz o vestibular em 69, em janeiro. Porque a prova era em janeiro, mas nós fizemos a inscrição em 68. Então a confusão foi em 68 para a gente não pagar o vestibular, não pagar a inscrição e também abolir o paletó e gravata que nós levamos a questão para o reitor, o Silveira Neto, na época. Foi uma comissão e me colocaram para dirige, para falar. Então eu fui com o reitor, com uma comissão de vestibulando e ele me perguntou, né? Por que que eu estava ali reclamando de ter que usar paletó e gravata no vestibular? Eu disse que em São Paulo e outras regiões do Brasil mais fria não se usava mais, não se usa paletó e gravata. E eu achava que aquilo era uma forma de seleção dos mais pobres não poder fazer a universidade. O argumento era esse, além do clima impróprio. Aí houve confusão e no fim ele chamou o Cascais, que era o secretário dele, e deu ordem para baixar uma portaria e tirar o paletó e gravata. A formatura acontece no dia 11 de dezembro de 1968, com a presença do Juscelino Kubitschek, que é que chega, o Juscelino tinha voltado do exílio em 68. O Juscelino entra aqui na base, os militares todos batendo continência para o Juscelino, caçado. Essa cidade parou com a chegada do Juscelino, as pessoas todas de bandeirinha na mão, porque era o homem que tinha fundado o Belém Brasília. Formatura se deu no primeiro, no estádio do Clube do Remo, foi enterrado a paz em faculdade, deu no Clube do Remo porque ia ser uma grande manifestação política. O Juscelino produziu um turbilhão nessa terra. As pessoas na porta do ginado do Clube do Remo, pela Brás de Aguiar, e o povo gritando abaixo a ditadura, abaixo a ditadura, foi uma coisa sensacional. O Juscelino queria saber qual era, o que nós íamos dizer, porque ele ia botar o seu discurso para fora. Aí eu mostrei o discurso para ele, era a história de um paciente chamado Brasil, e aí o pau cantava, não sei. Era uma conclamação para que as pessoas entrassem em luta política, derrubassem a ditadura, etc. Ele pediu, grifou uma porção de coisas, assim, pediu para a gente não dizer aquilo, assim, faça isso, assim, assado. Ele botou ali uma série de metáforas que pudessem reduzir. Foi a última manifestação política de Belém do Pará, em 68. No dia seguinte da minha chegada da Europa, eu reuni com o presidente Costa Silva. Em Montenegro, eu estou atravessando um momento muito difícil. Os meus companheiros militares querem que eu feche o Congresso, e dizendo que ele jamais fecharia o Congresso, mas que ele esperava que a Comissão de Constituição e Justiça, que reuniria na noite seguinte, autorizasse a cassação do deputado Márcio Moreira. Eu disse, presidente, eu tenho um profundo respeito, admiração e amizade pelo senhor. Mas eu queria que o senhor soubesse o seguinte, eu sou professor de direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. Sou deputado. Eventualmente, já imaginou o senhor o momento em que eu tivesse de voltar à universidade? Como eu iria sustentar o direito brasileiro depois de ter votado pela cassação de um deputado que não podia ser cassado? A Constituição era clara? A Constituição não permite a cassação. e eu peço que o senhor não tome e conta isso como um agravo, mas um respeito aos meus alunos da Universidade Federal do Pará. E eu peço que o senhor compreenda isso e respeito esse meu ponto de vista. E, gente, de Montenegro, eu compreendo a sua posição. Quero dizer que farei tudo para não acontecer nada mais grave do que o que está acontecendo. mas não posso lhe garantir que isso vá acontecer e que eu tenha êxito nisso. mas eu respeito o seu ponto de vista. Eu fui para o meu apartamento à noite havia a sessão do Congresso às oito horas eu cheguei a comissão tinha sido quase toda destituída Por ato do presidente? Não Ele exigiu a substituição pelo presidente da Câmara dos Deputados que era naquela altura não foi o presidente da República porque o presidente da República estava dizendo uma coisa no Rio e isso estava acontecendo em Brasília e ele exigiu do presidente da Câmara dos Deputados a substituição dos deputados que era o deputado José Bonifácio de Andrade Silva que se submeteu a isso e por ato da presidência ele substituiu os deputados tirou os deputados profissionais profissionais do direito e colocou os profissionais de outras carreiras igualmente respeitáveis nós saímos da Comissão de Constituição de Justiça a Comissão de Constituição de Justiça reuniu e autorizou a cassação do Márcio Moreira Alves o Congresso se reuniu dois dias depois dia 13 de dezembro me parece cercado por forças armadas e rejeitou a cassação cantando no fim da sessão o hino nacional com muita emoção vários companheiros deputados choraram foi a última sessão do Congresso que já estava cercado por tropas do exército os jovens da geração de 1968 não se calavam sabiam pelo que lutavam lutavam pela democratização das escolas e das universidades eram contra o ensino pago os acordos de assessorias com o governo dos Estados Unidos os acordos do Macilside sonhavam em construir um país igualitário um mundo melhor Vem, vamos embora o que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora o que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer Vem, vamos embora 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 Vem, vamos embora